Música Sejam todos muito bem-vindos. Começamos aqui mais uma edição do EcoTV Entrevista. Do milenar templo Shaolin para os dias atuais, o Kung Fu é uma arte marcial que ainda faz a cabeça, a mente e o corpo de muitos jovens. E eu estou com dois deles aqui, o Arthur Manzoni e o Cauê Demarque. Tudo bem, meninos? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, tudo bem também. Que legal, é um prazer recebê-los aqui. Vamos falar então de Kung Fu, que pelo visto hoje faz parte da vida de vocês, é isso mesmo? Sim, sim, com certeza. Na verdade é quase que a parte inteira da vida, né? Integral. Exatamente. Que legal. Vou começar pelo Arthur então. Arthur, como é que começou essa paixão? Como é que começou o contato com o Kung Fu na sua vida? Então, o contato foi desde pequeno, porque o meu pai já é um mestre de Kung Fu, né? Então desde pequeno eu sempre fui estimulado a participar. Ele ia treinar, eu ia treinar junto, né? Tinha dois, três anos. Então desde então eu comecei a treinar e hoje a gente está na parte profissional disso daí. Que legal, entendeu? Arthur, quantos anos você tem hoje? 23. Que legal. Olha então o pessoal dele em casa, veja bem, esse garoto que está na minha frente, se tem uma coisa que ele fez a vida toda foi chutar e dar socos. Ou seja, é um rapaz que vocês não podem mexer com ele na rua, porque a sua infância toda foi isso. Então desde os dois aos três anos, sempre esse universo. É, eu sempre frequentei a academia, né? Então, mas chegar ao ponto de dar aula, que é o que eu faço hoje, faz oito anos. Não fazem muito tempo. Você já é um mestre então hoje? Seria um mestre? Não, não. A gente tem uma classificação que seriam os professores e depois do professor a gente tem um negócio chamado Sifu. Sifu seria o mestre dentro do Kung Fu. Que legal. Vamos agora jogar um pouco a bola aí para o Carl Roy. O Carl, e você? Conte como tudo começou aí no Kung Fu. Eu, na verdade, passei por outras artes marciais antes, né? Eu sempre gostei desde pequeno. E quando eu fui para São Paulo lá, eu acabei conhecendo um amigo meu, ele falou, ah, vamos treinar, tem um cara no meu prédio que dá aula, vamos ver. Aí a academia era do lado de casa, né? Aí eu passei, fui lá ver, aí fiz a primeira aula, depois me apaixonei e vim até hoje lá. Nunca mais larguei. São 12 anos aí que virou minha segunda casa também. Que legal. Ô Arthur, por falar em academia, aproveitando a deixa aí do Cauê, normalmente a pessoa, quando ela vai numa academia de musculação, aquela academia geral, tem boxe, tem jiu-jitsu, tem karatê. O Kung Fu, a pessoa não encontra com tanta frequência. Por que o Kung Fu, normalmente, ele está numa academia específica para Kung Fu? Qual que é a razão disso? Eu não sei direito se existe uma razão exata para isso, mas o boxe, o jiu-jitsu, o muay thai, hoje em dia eles estão um pouco na moda, né? Por causa do MMA, que é a base do MMA. Então, acabam que as pessoas, as academias, elas pegam esses professores de muay thai, de boxe, colocam nas academias delas para dar uma outra opção para as pessoas que só fazem musculação. E o Kung Fu, não que não tenha um público muito grande, mas é difícil você criar um profissional de Kung Fu hoje em dia. As pessoas não pagam o preço para ser um professor de Kung Fu, porque é realmente difícil, né? Mesmo porque tem toda uma amplitude, não é verdade? O Kung Fu, pelo pouco que eu conheço, é uma das artes marciais mais completas, porque não é só a questão de dar soco, dar chute, até como eu brinquei com você no começo do programa. É torção, é alongamento, é até a parte da mente. Fala um pouco sobre isso, sobre toda essa amplitude que o Kung Fu apresenta para quem deseja ser um praticante. Não, o Kung Fu é uma arte bem global, né? A gente tem a parte de, como você mesmo falou, a gente faz a parte de alongamento, a gente tem a parte de defesa pessoal, tem a parte técnica mesmo do Kung Fu, né? A gente tem a parte que a gente chama de Sun Show, né? Que é a parte de luta mesmo do Kung Fu, né? Além disso, com as crianças a gente faz um trabalho motor, de lateralidade. Então, é um negócio muito complexo, né? E é uma filosofia de vida também, né? Ele te ensina como você olha as coisas no dia a dia. Então, o Kung Fu é muito mais global do que as pessoas podem pensar. Dentro disso, o praticante Kung Fu, ele é mais... Ele é um atleta? Você coloca como um atleta ou mais como um... Tem mais o lado filosófico aí? Como seria? Eu acho que é um meio... É um modo de vida, na verdade. A gente tem um trabalho muito forte físico, né? Porque é uma demanda muito grande, a parte técnica, enfim. Então, a gente meio que pode ser um atleta amador. Mas, tudo que a gente aprende no decorrer do processo do Kung Fu, a gente acaba utilizando a nossa vida. Como a gente vai agir, de certa forma, em alguma situação do dia a dia. Então, é uma filosofia de vida mesmo. Ô, Cauê, de toda essa amplitude, essa abrangência aí que o Kung Fu traz, o que você mais gosta de fazer? Você que, diferente aí do Arthur, começou desde pequeno, mas hoje, quando você vai treinar, o que você mais se identifica aí do treinamento? Eu, desde o começo, participei de luta, de campeonato de luta, campeonato de catis, que são as formas, as sequências de movimento. Mas eu sempre me vi mais próximo da parte de movimentação de catis mesmo. Sempre que for a minha maior parte de competição. Então, a parte que eu mais treino, que eu gosto, não deixo de treinar a parte de luta, a parte esportiva de luta. Mas eu prefiro mais a parte tradicional dos catis, o estudo do movimento. Eu acabo me focando mais nisso. Muito legal. Ô, Arthur, e dentro disso é que o Cauê falou, os movimentos aí do Kung Fu, é uma arte animal, vamos colocar assim. Uma arte animal porque tem o louvo a Deus, tem a serpente, o dragão. Fala um pouco dessa simbologia dos animais, dessa movimentação que o Kung Fu, ele se baseia nesses movimentos. É um universo fascinante. Fala um pouco sobre isso. Então, a ideia inicial da arte marcial, do Kung Fu, foi reproduzir os movimentos dos animais em guerra. Por isso que é marcial, marcial no sentido bélico mesmo. Então, foram surgindo diversos estilos e cada estilo foi se especializando em algum animal. Por exemplo, o nosso estilo, que é o Cholifá, nós temos cinco animais principais. Que seriam a garça, o tigre, o dragão, a pantera e... Serpente. Serpente. Serpente, que legal. Ah, esqueci da serpente. Que legal. Então, na parte, por exemplo, tem o louvo a Deus, vai ter o rungar, que é a parte de tigre. Vai ter diversos estilos que vão se especializar em um animal ou em vários, enfim. E aí, a ideia é você reproduzir mesmo como o animal se comporta dentro de uma luta, de como é que ele sempre sobrevive no meio ambiente que ele está, né? Legal. Que bacana. E essas formas, você procura totalmente ali a inspiração do animal. Então, por exemplo, se eu olhar, se eu ver o Cauê fazer uma forma aí, qual animal que você... Vou dizer, qual que você faz? Dentro do nosso estilo, tem... A gente trabalha... Os catis, eles são misturados, né? Então, ele não fica... São um ou outro, por exemplo. Tem um cati que é só de garça, apesar de ter umas movimentações. É um cati, por exemplo, que eu gosto para demonstração. Então, por exemplo, se eu ver o Cauê fazendo o cati de uma garça, eu tenho que ver uma garça naquele movimento. Tem que ter o... Ah, é. A representação. Produção aqui, tu não ajudou aqui. Obrigado, produção. Exatamente. Essa reprodução tem que estar bem parecida ali com a garça. Você, como professor, por exemplo, se vê um aluno, vai fazer o tigre, o dragão. É isso. Esse movimento, ele tem que estar bem próximo. Ainda mais quem vê o espectador, quem está assistindo o combate, a forma. Tem que ver um animal ali, ou Arthur, como que é? Não necessariamente, né? Por exemplo, o... Ou, como o Cauê falou, a forma de garça tem que ser uma forma leve. Tem que ser uma forma tranquila de se fazer. Como uma garça realmente se porta no meio ambiente. Já o cati de tigre é um cati um pouco mais forte, mais explosivo. Então, a cada forma, ela tem uma característica bem parecida como o animal se porta dentro do meio ambiente. Que legal. Você falou aí a suavidade da garça. Eu lembro, eu gosto muito dos filmes do Tarantino. E tem aquele filme que o Bill, em que alguma turma faz lá, é a personagem principal da história. E tem uma cena que ela tira o olho, ela arranca o olho lá de uma inimiga. E depois eu li sobre isso, né? Que ela pega e ela arranca o olho lá da vilã. E eu fiquei sabendo que aquela forma ali no Kung Fu, ela fez a garça. Porque ela fez esse movimento com a mão aqui e ela puxou. Então, você vê. Suavidade, então, entre aspas. Porque, na verdade, a maneira como ela movimenta mais ali, quando o impacto de um golpe desse aí é para machucar mesmo. Essa é a ideia, não é? É, o intuito é a leveza e a hora que você finaliza o movimento, você põe a força da garça. Então, o movimento, as passagens, elas são bem leves, saltos. Você tem toda essa movimentação, só que a hora que você finaliza, você termina o golpe com força. Faz com mais ímpeto aí. Junta um pouco com o nosso estilo também. O nosso estilo tem muita velocidade e as finalizações dos golpes são muito fortes, né? Então, junta um pouco de tudo. Você pega o Hungar, desculpa, mas você pega, ele tem mais... Ele é completamente bem firme. Então, todos os movimentos são firmes, que é o do tigre, né? Então, você varia muito. Você vê bem isso que o Arthur comentou. Que legal. Meninos, e por falar em força, agressividade, a essência do Kung Fu é isso? É o combate? Qual que é a essência do Kung Fu? Ela vai além disso? Fala um pouco sobre o que isso representa para vocês. Então, a essência do Kung Fu, como eu mesmo falei para você, é a forma como a gente vai ver a vida, né? Então, mas tudo que você aprende, pelo menos essa é a filosofia que a gente passa dentro da nossa academia, tudo que você aprende dentro da academia não se deve usar fora da academia, né? Então, a gente tem a capacidade, se porventura tiver que se defender, nós conseguiríamos, né? Mas a ideia é você não utilizar aquilo que a gente aprende. Você aprende para você e por você. Somente isso, sabe? Então, para colocar isso na prática, é sempre aquela filosofia do paz e amor, assim, e tentar ignorar qualquer provocação. E tem em mente, assim, que você pode machucar uma pessoa. Sim. Mas na prática é isso, então. Você tem sempre isso em mente, que você não pode usar, a não ser que, dizem um ditado que tudo acaba quando um dedo encosta na gente, né? É. Você vai evitar ter ali esse contato, a ideia é sempre evitar. Sim, sim. É uma coisa que a gente trabalha muito com as crianças, principalmente, né? Sempre mostrar para elas que sempre tentar arranjar outra forma de resolver. A violência nunca é a solução, né? A briga. Porque você pega as crianças, elas estão aprendendo, aprende golpe, não sei o quê. Aí eles querem ir para a escola, mostrar no amigo, ou então quer resolver. A gente sempre, desde pequenininhos, quatro anos e meio, cinco anos, quando eles começam, a gente está lá. Ó, tenta resolver, conversa, chama a professora, chama a mãe, chama não sei o quê. Porque não adianta. Vai sair na mão, não vai aprender nada, vai perder a essência do... Que hoje em dia, né? O Guifueli é uma arte de guerra, mas hoje em dia não... E por falar em criança, lá na... qual o nome da academia onde vocês treinam? Centro de Treinamento com Guifu Shaolin. Centro de Treinamento com Guifu Shaolin. Isso. E fica em São Paulo, não é isso? Isso. Então vamos fazer um momento aí também de divulgação, é claro. Olha lá, fala um pouco aí, dá o endereço aí para o pessoal. Então, a nossa academia, ela fica na Avenida Pompeia, número 1747, tá? É um prédio amarelo, é bem fácil de você localizar. E o nosso site seria o www.centrodetreinamento.comfu.com.br. Lá tem a nossa foto, explica um pouco da nossa filosofia de treino, da nossa filosofia de ensino e tem a nossa foto lá, vocês vão reconhecer a gente. Fora a história, quem quiser, também tem um pouco de história do Kung Fu, tem um pouco de história de meditação, essas coisas que estão incluídas no Kung Fu. Então, tem um pouquinho de tudo lá. Que legal. Deixando agora o marketing de lado, a publicidade que a gente fez aqui, vamos voltar agora para o jornalismo. Vocês citaram aí as crianças. Quando uma criança chega lá, tem uma metodologia voltada para as crianças, vamos dizer assim, porque o Kung Fu é difícil. A pessoa chega lá, ela não vai começar já a chutar, tem que preparar o corpo. Uma criança, ela tem paciência, Arthur? O garoto chega lá é difícil. Como é que você trabalha a paciência da criança para fazer uma forma? Fala um pouco sobre isso. Se tem essa dificuldade, como que é trabalhado lá na academia? Tá. Então, como eu havia falado já, a gente tem um trabalho diferenciado com as crianças. A gente trabalha muito a parte motora da criança, que é muito importante para o desenvolvimento. Certo. A parte de lateralidade, direita, esquerda. A gente tem um trabalho também a parte de alongamento, de desenvolvimento da flexibilidade, porque de 6, 7, 8 anos, começa a espichar. Então, se a criança não estiver bem desenvolvida na parte de alongamento, ela começa a ficar com a musculatura atrofiada. A gente vê aí muitos adolescentes que crescem muito rápido, às vezes o cara fica meio corcum, enfim. Totalmente torto, né? É, exatamente. Então, a gente faz esse trabalho para o desenvolvimento da criança. Olha que legal. E a gente faz um trabalho muito individualizado, né? Nós damos aulas de crianças de 4 a 7 anos. Nós temos uma turma só para 4 a 7 anos, que é um nível de intelecto e desenvolvimento parecido, né? E aí depois a gente tem uma outra turma de crianças de 8 a 12, 13 anos, que é um desenvolvimento também um pouco mais parecido, né? Então, a gente trata a criança da forma que ela tem que ser tratada de acordo com a idade, né? A gente não vai colocar um monte de técnica de Kung Fu. A gente faz um trabalho lúdico, faz um trabalho de socialização com as crianças, que é muito importante, né? Na fase de 4, 5 anos, ele começa a entrar na pré-escola e começa a lidar com outras crianças. Então, é uma parte importante do desenvolvimento da criança. Então, a gente faz todo esse trabalho globalizado aí. Que bacana. Olha, a conversa aqui está muito boa, mas eu vou chamar aqui o nosso intervalo. Mas não sai daí. Daqui a pouco nós voltamos aqui com os garotos aqui do Kung Fu. A obesidade infantil é uma questão muito séria. A obesidade aumentou no Brasil e virou uma questão de saúde pública. Que tal trocar as comidas com altas taxas de gordura, açúcar e sal por legumes, frutas e sucos naturais? Pais, façam sua parte. Garanta um futuro saudável para o seu filho. A proteste sempre defendendo você. Cada 3 segundos, uma criança morre. Resultado da miséria absoluta. E o pior. Todas essas mortes poderiam ser evitadas. Junte-se à chamada global para a ação contra a pobreza. Não queremos o seu dinheiro. Queremos a sua voz. Estamos de volta aqui com o nosso papo milenar sobre o Kung Fu aqui com as duas feras, o Arthur e o Cauê. Nós terminamos, no bloco anterior, nós terminamos falando sobre a questão das crianças. Tenta seguindo meio que esse gancho aí. O Kung Fu está para todas as idades, Arthur? Como que é? Até também para os idosos aí. Como é que ele é trabalhado? Assim, nós temos, como eu havia falado, nós temos crianças de 4 até 100 horas, de 65, 70 anos, vendendo conosco. 70 anos? Exatamente. E aí, como eu tinha falado, a gente tem um trabalho muito individualizado. Então, uma senhora ou um senhor de idade, a gente não vai cobrar a mesma coisa que um cara que tem uma idade bacana para desenvolvimento. Então, a gente vai participar, a gente vai usar todo o nosso conhecimento de Kung Fu, de alongamento, de defesa pessoal, para passar um trabalho individualizado para eles e para fazer um desenvolvimento também para eles. Entendi. Deixa eu também jogar agora um pouco a bola aqui para o professor Cauê. O Kung Fu, como nós estamos comentando aqui, ele é muito amplo, é muito abrangente, é muita, quase uma prova da FUVEST, ele é muito assunto, é muito detalhe. Diz uma coisa, fala um pouco dos estilos aí, dentro de toda essa gama, como é que vocês hoje, como é que vocês classificam, trabalham com a questão dos estilos lá na academia? O Kung Fu, ele já é uma arte marcial de 3 mil anos, então, nesse tempo todo, foram criando diversos estilos. Então, eles começavam em alguns pontos, o tempo Shaolin é um dos, não foi onde começou, mas onde teve o maior crescimento, a maior publicidade, se você for ver, são vários tempos na China, não era um só, tinha várias, muitas cidades tinham e foi criado. Hoje em dia, se trabalha uma divisão muito de norte e sul, então, você tem uma divisão pessoal do norte, que vai ter uma parte mais rápida, pessoal do sul, que trabalha uma postura mais forte, então, você tem as diferenças. Por exemplo, o Louva a Deus, que muita gente conhece no Brasil, ele é um estilo do norte, né? Então, é um estilo mais rápido, trabalha bastante braço. O estilo do Cholifá, que é o nosso, ele é um estilo do sul da China, então, o estilo tem uma postura mais firme, ele é um pouco mais forte, o nosso até foge um pouco, que trabalha um pouco mais de velocidade. Se você pegar o Hungar, que é o do Tigre, ele vai trabalhar um pouco mais de força, você vê que as posturas são baixas, normalmente os estilos do sul, eles são mais fortes, então, hoje em dia, trabalha muito essa diferenciação. Então, você tem o Shaolin do Norte, você tem o Louva a Deus, o Hungar, você tem o Garra de Águia, que é um estilo forte no Brasil também, tem o do Bruce Lee, que ele acabou fazendo Jeet Kune Do, mas ele começou com o Wing Chun também, que é um estilo, um dos mais recentes também, recente assim, né? Tem bastante tempo, mas é um dos que veio por último, mas que é um estilo muito forte, e você acaba, os primeiros tinham muito de animais, depois alguns fugiram um pouco disso de animal, mas sempre englobando um pouco aqui, então, a pessoa treinava aqui, ia treinar com outro mestre, aí ia treinar com outro, aí juntava, criava dentro da sua vila, era muito familiar ao Kung Fu na China. Então, era uma coisa que até, acho que, voltando um pouco, a questão de não ser tão fundido, porque sempre foi uma questão divina, então, a pessoa era da vila dela, só a vila ensinava, só a vila aprendia, então, era questão de vilareja, aí nos templos que rolava esse intercâmbio maior, né? Então... Você citou, o Cauê citou o Bruce Lee, sensacional, né? Os filmes do Bruce Lee, vocês são bem jovens, mas vocês assistiram, assistem? Já assistiram os filmes antigos dele, como que é? Ah, é de lei, né? O pessoal é alguém que faz Kung Fu, assistiu, automaticamente tem que ter. Bruce Lee, Jack Chan, Jet Li, todos esses caras são ícones para a gente, né? É estranho, ah, o Bruce Lee é um cara que, realmente, ele era muito bom, ele morreu jovem, felizmente, mas ele era um cara que, realmente, não, o Jack Chan, o Jet Li também, que são os fortes, que são mais conhecidos, mas o Bruce Lee, ele realmente era um lutador excepcional. Sim. Ele não era tanto que, nos filmes dele, as pessoas apanhavam mesmo, né? Ele batia de verdade, aquela cena. O pessoal, ele só contratava cara que lutava mesmo, professor de Karate, porque, senão, não aguentava lutar com ele. E falar em luta, olha, críticos, muitos críticos aí, inclusive você de casa, se você já pensou isso, muitas vezes, quando a pessoa pensa em Kung Fu, acha que é só uma dança, com certeza, vocês sabem que tem muitos críticos que pensam isso, é uma dança, vai para lá, vai para cá. E hoje, com a moda do MMA, muitas vezes, muitas pessoas questionam, olha, no MMA eu vejo lá jiu-jitsu, boxe, até o judô, né, judô, enfim. Mas eu nunca vejo ninguém ali com, ah, aquele é especialista em Kung Fu. Defenda-se aí a filosofia de vocês, por que não tem Kung Fu no MMA, ou de maneira pouca? Eu posso ver, porque tem dois caras que representam o Kung Fu no MMA atual, que é o Kung Lee e o Roy Nelson. O Roy Nelson, americano, peso pesado, já lutou com o Cigan. Mas você concorda, Arthur, são dois, mas assim, tem lá 200, 300 atletas hoje no UFC, por exemplo, mas é pouco, né, por que você acha que, talvez essa não seja a grande sacada do Kung Fu, não seja essa luta franca, qual que é a opinião de vocês, assim, um olhar mais técnico, eu gostaria, assim, o que vocês têm a dizer? Na verdade, eu acho que isso é edição das artes marciais orientais, né, então você pega a Karateka, que é japonesa, você também não vê muito Karateka dentro do MMA. Você tem o Lyoto, você tem o Jorge Saint-Pierre, que também são Karatekas, mas o ocidental, ele não tem essa cultura oriental, o oriental, ele acha que se você começa alguma coisa, você tem que ser bom naquilo, né, então se você começar o Kung Fu, você tem que treinar o Kung Fu para ficar bom no Kung Fu, né, ou no Karate, no Judô, o que seja. Vai misturar. Você não mistura. É o foco, né? Exatamente. Já o ocidental, ele tem uma coisa um pouquinho diferente, essa coisa de misturar para ver se tem um elemento que surge novo e que seja melhor do que aqueles que tinham. Aí vira aquele buba meu boi, né, aquela coisa do sangue, do que eu sou doido, mas é verdade. Mas é mais ou menos isso, então, essa é a grande questão, né, o Kung Fu, o Karateka, o Judoka, dificilmente eles entram nesse meio, porque eles querem ser bom naquilo que eles começaram, que seria o Kung Fu, o Karate e o Judô, no caso. Aí você tem também o, querendo ou não, o Kung Fu, se você pegar as técnicas mesmo, como você pegar as técnicas de Karate, muita coisa que era usada para guerra, você não tem como colocar numa luta desportiva, porque você vai visar joelho, vai visar ponto vital, você vai bater em garganta, vai bater em região de pescoço, que tem artéria, você vai bater em olho, então você acaba não tendo. O Kung Fu tem a parte que o pessoal fala que é dança, não, tem a parte de luta, que é o Sanchô, o Sandá, que é profissional na China, e aqui no Brasil tem menor, mas a China é o boxe chinês que eles falam, que é o profissional, que é uma luta muito forte, o pessoal que pegar para ver as lutas na internet e tal, os caras são realmente muito fortes, muito bons, não mistura, acaba não, eles não indo muito, nem temos bem pouco. E outra, você fala que o Kung Fu é para a situação também, não é? Às vezes até, nós damos o exemplo aqui do Bruce Lee, esses filmes, eles mostram muito isso, são sempre baseados ali na essência do Kung Fu, nos movimentos do Kung Fu, então a pessoa segurou em você, você quer largar, dar uma torção, você quer sair de um soco, uma pessoa segurou na sua camisa, o Kung Fu, diferente das outras artes marciais, ele tem essa essência também, não é, Arthur? De uma situação de perigo, para você se livrar ali naquele momento. Ah, sim, quando a gente treina, só o fato do processo de treino, já ajuda você a desenvolver aquele senso de, estou andando na rua, de repente vai acontecer alguma coisa ruim, ou alguém encostou, você já cria um certo reflexo, né? Então isso faz parte de todo o processo de treino, né? Então, que nem o Cauê falou, a parte desportiva do Kung Fu de luta, que seria o Sun Show. Se você começa a treinar bastante Sun Show, você acorda à noite meio assustado, o cara encosta, você já fala o que está acontecendo. Então é um... É aquele alerta. É algo normal dentro do processo do treino. A gente até brinca às vezes com os alunos lá na aula, que tem uma defesa que a gente ensina, o cara vem por trás e tal, aí eu falo, meu, primeiro você bate, depois você pede desculpa, né? Às vezes é automático, o cara já pega, já se prepara para defender. Às vezes a gente está na rua, aí vem o aluno, ai, tudo bem você falando? Calma, calma. Né, então... É uma situação de... Que legal. E por falar em situação, olha, vocês dois, vocês trouxeram aqui essa... Isso aqui é um Munchaku, não é isso? É. Isso, não é um Munchaku. É um Munchaku. Eu não vou nem fazer uma pergunta para vocês, eu vou contar uma... Algo que eu vi certa vez, eu assisti um documentário sobre Kung Fu e estava entrevistando um mestre lá, né? Se eu não me engano, ele estava com uma espada. Aí o repórter perguntou assim, o Kung Fu não é da paz, do teu equilíbrio, harmonia? Como é que você trabalha, você manuseia uma espada, né? Aí o mestre respondeu assim, porque na verdade, a arma branca, a espada, ela é uma extensão da minha mente. Então se a minha mente está numa paz ali, automaticamente eu não vou usar para fazer um... para fazer algo de ruim. Comenta sobre isso. Vocês acharam que o professor saiu bem ali com a provocação da repórter? Como que é? Ah, se saiu muito bem. Ele jogou essa, eu achei muito interessante. Se você pegar até naquele filme Herói, num dos finais, no final do filme Herói que está conversando, que é com o Jet Li. Jet Li. Ele, até o rei, ele fala, tem um dos imperadores, ele comenta isso, sobre a extensão do corpo e tal. Então a arma... Sensacional. Eu achei sensacional. Arthur, eu coloquei para você, fala um pouco aí, porque também tem a questão das armas, não é? Como vocês também trabalham muito a procura por aprender, quando o aluno faz lá, que ele manuseia um mutiaco, uma espada, um bastão? Como que é isso lá na academia? Então, dentro do nosso currículo, o aluno, a primeira arma que o aluno aprende na nossa academia, é o bastão, né? Que seria mais ou menos um nível intermediário, né? E ele aprende uma forma de bastão bem básica, com os movimentos bem, bem fáceis para ele começar. E aí no nível avançado, próximo da preta, ele aprende o facão, né? Que é a segunda arma. Chegou na preta, aí vão vir diversas armas, né? Na faixa preta nós teremos, teremos o leque, que é o que você está segurando. Que isso aqui. Porque isso aqui é uma... Até vou fazer uma brincadeira, às vezes a pessoa olha, isso aqui é uma arma. Sim, com certeza. Está vendo? Isso aqui não é para fazer... Não se abana. Até dá também, né? Até dá. No meio do treino lá. No meio do treino, não se abana. Que legal. Deixa eu passar o leque aqui para o... Então, o... o pessoal, os japoneses fiquem chateados comigo, o Lin Chin Kwan, que é o Nunchaku. A pronúncia certa? Qual que é? Lin Chin Kwan. Lin Kwan. Lin Kwan. Lin Chin Kwan. Difícil. Eu não vou treinar, mas eu falo isso aqui. Então, é uma arma tradicionalmente japonesa. Ah, que interessante. Certo? Nós sabemos o Lin Chin Kwan porque os nossos mestres aprenderam e eles passam hoje para a gente, né? E o Bruce, ele acabou que levando... Popularizou, né? Popularizou o cinema. De uma forma absurda. Profissional. Fizeram um vídeo dele jogando ping-pong com o Nunchaku. É ele que joga aquele vídeo? É ele. É ele mesmo? Contra dois profissionais. Olha, você está de brincadeira. Ele jogando contra dois profissionais de ping-pong. Bruce Lee esteja onde estiveram, eu já era seu fã. Eu desconfiei desse vídeo. Eu pensei que era uma montagem. Não, ele está de amarelo. Ele está com aquele roupão amarelo. É ele mesmo. É ele mesmo. É um baita artista marcial. O que é isso? É, a China e o Japão são muito próximos, né? Então, há uma transição ali de conhecimento muito fácil, né? Então, em alguns estilos realmente existe o Nunchaku dentro do currículo e tal. Nossos mestres, nós temos os mestres de Tcholifá, o nosso professor, nosso mestre, ele não treinou só Tcholifá, ele treinou Louva a Deus, que foi de onde ele aprendeu o Lin Chin Kwan, né? No Tcholifá não tem Nunchaku, né? Mas nós acabamos aprendendo o Nunchaku dele, enfim. É uma passagem de conhecimento que vale muito a pena, porque que nem o leque, são coisas que você pode achar no dia a dia. Sim. Então, você acha um pedacinho de pau, você consegue você... Faz uma defesa ali. Exatamente. E com o leque, então. É, que é uma coisa... Mas fala pelas mulheres, né? As mulheres... É, na verdade, é, o antigo era muito usado pelas mulheres, mas eu acho que é uma arma interessante de falar, porque o cara fala, pô, é um leque, não faz nada. Não faz nada. Mas, antigamente, você tem uma arma de ferro, né? Que era feita de ferro, ele, você batia com essa ponta, então você dava pancada para quebrar o osso mesmo, e ao mesmo tempo você tem lâmina na outra ponta. Então, a pessoa entrava cortando o adversário, tem histórias que deixavam dardos com veneno, então abria e jogava os dardos, então você tem... Os dardos, né? Então você tem... Uma... Calma aí, tudo é do movimento, né? Eu peguei o leque, eu fiz um movimento aqui de um... Inofensivo, eu fiz como se fosse uma mulher aqui, eu fiz uma brincadeira. Você fez o movimento agora aqui, que eu já fiquei já olhando para o leque, eu não sei que eu mais vou olhar para o leque, como eu olhava antes, depois desse movimento. É, o pessoal acha estranho, a hora que você começa a fazer, que a pessoa vê a movimentação, claro, você bate no cara e ele não sabe de onde vir. Olha, meninos, infelizmente aqui, eu já fui sinalizado aqui pela minha querida produção, mas foi muito bom conversar com vocês, então eu já vou deixar o convite para uma próxima edição aí, para uma próxima oportunidade, porque artes marciais é algo que eu gosto muito de falar, mas eu vou abusar um pouco da produção, sei que eu já estou passando do horário, mas finaliza um pouco, Arthur, fala um pouco aí sobre... Deixa 30 segundos, fala o que você gostaria de falar, que eu não dei tempo para você falar, fica à vontade. Não, eu queria primeiro agradecer a produção e a você por ter essa entrevista e convidar você para ir treinar um dia conosco. com certeza. Eu quero aprender esse movimento leque, isso é você. Eu vou andar com leque na rua, eu quero ver quem vai mexer. Sensacional, mas eu vou sim, muito obrigado. Cauê? Também queria agradecer a oportunidade, convidar também para ir lá, com a gente, a gente está de segunda a sábado lá, treinando, e convidar as pessoas também para conhecer o Kung Fu, deixar o preconceito, ah, é uma dancinha, ver, conhecer mesmo, para tirar o preconceito. Não, ah, vai treinar, ah, não, vai conhecer, vai tirar o preconceito, ver como que é a arte marcial, conhecer todas, né? Porque quanto mais conhece, mais conhecimento, mais a gente cresce, né? Então, isso eu acho que é importante. Bacana, meninos, olha, muito obrigado mesmo, valeu, hein? Obrigado. Eu agradeço muito a você de casa, que acompanham mais essa edição aqui do EcoTV Entrevista. Até uma próxima, fiquem na paz. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Obrigado. 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 Obrigado.